Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A decisão de autorizar mudanças em cinco pontos da proposta original da reforma da Previdência, foi tomada pelo presidente Michel Temer após reunião com ministros e com o relator da matéria, o deputado Arthur Maia. Depois do encontro, o relator e o ministro da Secretaria de Governo, António Bassaí, detalharam as alterações. Segundo o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia, as alterações em cinco pontos acertadas com o presidente Michel Temer foram definidas a partir das conversas com deputados. Os ajustes não incluem a proposta de idade mínima para aposentadoria de homens e mulheres, que está mantida em 65 anos. Arthur Maia destacou que as mudanças vão garantir proteção aos brasileiros mais pobres. A questão dos trabalhadores rurais, a questão do benefício de prestação continuada, a questão das pensões, aposentadorias de professores e de policiais e regras de transição são cinco temas, todos eles voltados à atenção dos menos favorecidos. De acordo com o relator, a reformulação do texto original para as regras de transição ainda não está definida, mas vai permitir a ampliação do número de trabalhadores que serão incluídos nessa transição. As prováveis mudanças que acontecerão na regra de transição, elas serão primeiro no sentido de você trazer a idade para inclusão na regra de transição um pouco mais para trás, que não fique apenas 50 anos para frente. E a outra questão é haver uma compatibilização entre idade mínima e tempo de contribuição. Já para o ministro Antônio Embassari, as mudanças na proposta de reforma do sistema de aposentadorias e pensões não vão interferir no equilíbrio das contas públicas. Não haverá nada que possa mutilar e danificar uma proposta cujo eixo central é o equilíbrio das contas públicas, fundamental para a retomada do desenvolvimento econômico e também a confiança dos brasileiros. Então, essas modificações têm sempre esse caráter de preservar os mais vulneráveis e manter o ajuste fiscal. A reforma da Previdência está em tramitação no Congresso Nacional. Como a proposta de mudança nas aposentadorias é uma emenda constitucional, ela precisa ser aprovada no plenário da Câmara e do Senado por dois terços dos parlamentares e em dois turnos. A apresentação do relatório na Câmara dos Deputados foi marcada para o dia 18 de abril, já com as alterações anunciadas hoje. O presidente da República, Michel Temer, autorizou as negociações pelo relator Arthur Maia com os deputados. Temer afirmou que reconhece que o problema central da reforma é a idade de aposentadoria e analisou as principais observações em relação à reforma da Previdência. Eu recebi muitas observações ao longo do tempo e nos sensibilizamos por isso. De igual maneira, no benefício de proteção continuada, por exemplo, a questão dos deficientes. Eu verifiquei logo que seria inadequado que eles não tivessem o que tem hoje. Então, eu autorizei o nosso relator, o deputado Arthur Maia, a fazer as negociações que fossem necessárias e depois, ao final, nós anunciaríamos governo e, naturalmente, Congresso Nacional o que houvesse sido ajustado. Vai levar uns dias ainda, mas já está autorizado a fazer isso. Nós vamos depois analisar, depois das mudanças, para ver se tem alguma repercussão de natureza fiscal ou não. Aparentemente não, mas isso é o exame que nós vamos fazer depois. O uso do FGTS como garantia para empréstimos consignados vai reduzir os juros para o trabalhador. Isso porque os bancos passam a ter uma garantia maior nas operações. A Caixa assegura que a medida do governo para estimular o crédito não põe em risco o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é patrimônio do trabalhador. As regras para o uso do FGTS como garantia para empréstimos consignados foram regulamentadas nesta semana. A nova modalidade de crédito terá 48 meses de prazo para o pagamento e taxas de até 3,5% ao mês. Isso dá uma garantia de menor risco para os bancos e possibilita taxas de juros bem abaixo da média dos juros cobrados dos consumidores e outras linhas de financiamento. Pelas regras, o trabalhador poderá dar como garantia para as operações de crédito até 10% do saldo total do FGTS ou o total da multa paga pelo empregador em caso de demissão sem justa causa, que é de 40% do saldo. Vai ajudar na necessidade da pessoa que está precisando, vai ajudar. Um escape para o brasileiro que anda com essa vida tão corrida. O presidente da Caixa Econômica destaca que é mais uma alternativa do governo federal para incrementar o crédito e garante que, mesmo com a liberação das contas inativas e dos empréstimos consignados, os recursos depositados na Caixa estão garantidos. Não há nenhum risco com relação ao fundo de garantia ou a segurança do fundo de garantia. Os trabalhadores têm na Caixa Econômica uma empresa sólida e que tem gestão e que tem dado lucro. Ainda sobre economia, a Receita Federal abre amanhã, a partir das 9 horas, a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física, referente aos exercícios de 2008 a 2016. O crédito bancário será no próximo dia 17. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone no 146. E acabou agora há pouco, no Palácio do Planalto, um evento para apresentação de oficiais generais promovidos pelas Forças Armadas. Durante o discurso, o presidente Michel Temer falou sobre o papel dos militares no apoio ao país e aos cidadãos brasileiros. As Forças Armadas oferecem exemplo vivo de competência profissional e vocação para o serviço. Vocação é palavra que vem do latim vocácio, chamado, e que se aplica muito bem à vida militar. Vida de quem, a cada dia, atende ao chamado, a vocácio do dever. O primeiro desses deveres é, como determina a Constituição Federal, a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Atenção Federal.